Num vídeo anterior, o Tiago e a Inês dividiram um peque com 3 sabonetes. Ela cortou-o ao meio, por isso cada um deles ficou com uma metade de cada um dos 3 sabonetes. Ou seja, ficaram com 3 meios. 3 sobre 2 cada. Cada um deles ficou com 3 meios de sabonete. Para percebermos mesmo o que são 3 meios, lembrem-se, 3 meios é o mesmo que 3 a dividir por 2. Se vos falarem em 3 a dividir por 2, podem representar isso como 3 meios. E se vos falarem em 3 meios, já sabem que é o mesmo que 3 a dividir por 2. 3 a dividir. 3 a dividir por 2. Para percebermos de facto este número, vejamos como poderíamos representá-lo numa reta numérica. Então, deixem-me traçar uma reta numérica aqui. Vou começar no zero. Vou traçar a reta. É a reta mais direita que consigo traçar. Agora, suponhamos que isto representa 1. Neste exemplo, seria um sabonete. Aqui representamos meio sabonete. Aqui temos meio sabonete. Aqui temos 1 e meio. Um sabonete e meio. E aqui temos 2 sabonetes. Então, temos 3 meios. Vamos pensar um pouco nisto. 3 meios é 3 vezes 1 meio. Ou, uma vez que já dividimos isto em meios, só temos de marcar 3 desses meios. Vamos fazer isso. Isto é um meio. Um meio. Agora, passamos a ter 2 meios. 2 meios, que é o mesmo que 1, como já sabemos, porque 2 meios é igual a 1. E agora, pintamos o terceiro meio. Temos o terceiro meio aqui. Portanto, temos 3 meios. Como podemos ver, 3 meios é exatamente o mesmo que 1 e meio. Só para deixar isto bem claro, já vimos que 3 meios é o mesmo que 3 a dividir por 2. Se dividirmos 3 por 2, temos, bom, 2 cabe uma vez em 3, uma vez, depois restar-nos a 1 meio. Restar-nos a 1 meio. Então, 3 meios é o mesmo que 1 e 1 meio. Foi precisamente o que vimos aqui. Podemos dizer que cada um ficou com um sabonete e meio e representaríamos assim na reta numérica. 3 meios fica precisamente a meio entre 1 e 2.